Vai, pra dar sorte, mais sorte Ai meu Deus, eu tô aqui embaixo que gira Não, não, ao contrário Um, dois, dez, ai meu Deus Ai meu Deus, que é direto, eu vou tirar com o pé certo Toda vez que ele filme, eu mando ele parar Ai meu Deus, para de filmar, cara Ai meu Deus, para de filmar